Sejam bem-vindos ao novo empreendimento Plano e Plano aqui no Jardim Esmênia. Fato Aco, olha só, um clube à sua disposição e sucesso de venda, certo Mônica? O sucesso é tão grande que nesse final de semana estamos lançando a terceira fase com condições super especiais de pagamento, venha conferir. Olha só, as obras estão a todo vapor, apartamentos de dois e três dormitórios. Três dormitórios com suíte e varanda, imperdível. E olha, a gente está falando de um clube, se é para a tua família, o que tem disponível? O complexo aquático, o espaço mulher, fitness e muito mais. E tudo isso com uma ótima localização, viu? Estamos aqui na Charles Diamond, em frente ao poliesportivo. Anote aí que esse final de semana você vai comprar o seu apartamento. Plantão de vendas? Todos os dias, das nove às oito da noite. Venha conferir. Fato Aco, mais uma realização Plano e Plano e o investimento é para você e para a sua família. Venha correndo comprar o seu apartamento. Vem, vem, vem!